Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou aqui a atacar os contos dos vampiros né, estamos recuperando aqui a cidade de Zufbar E ainda falta aqui Marteira do Carvalho, que inclusive vou até pegar agora, antes da gente ir pro caçado da G.K. Hoff Que é pra fechar a província e parar de espalhar corrupção pra cá Não vai parar né, porque eles estão com a construção lá de espalhar corrupção Mas é importante pegar a província inteira aqui, pra gente ter um controle melhor da província Tira isso daqui, isso aqui eu já li É... K-Subit Level, Belegar Coloca... onde eu tava colocando pontos, que eu não lembro Já foi tudo Investida? Né Ouro de Jornalmente Gerado? É interessante Coloca isso aqui vai Ou aqui Não, deixa ali mesmo Tá Esse aqui também subiu de level Coloca pra ele... Já foi todos aqui os pontos de combate, põe investida então Decreto aqui, vamos colocar ordem pública imaculada Por enquanto não vou cobrar renda Próximo turno eu vou pra cima aqui do Manfred E de Treyken Hoff Que a gente precisa matar essa facção aí Eu não vou pegar a cidade pra mim, eu vou devastar ela e pega quem quiser Porque eu não tenho interesse em ficar me expandindo pra regiões do Império As montanhas serão defendidas melhor se a gente estiver nas montanhas né Esse exército aqui ele tá se recuperando ainda Eu poderia mandar ele Deixa eu ver É, temos aqui o problema com a Costa dos Vampiros né Costa dos Vampiros não, a Pirata Sartosa Eu acho que eu vou mandar ele pra lá Vai ser mais bem utilizado Tá, Forte Sombrio ainda não dá pra melhorar Só no próximo turno Onde mais? Cara com 8 pixels não dá pra melhorar ainda Esse exército aqui Eu vi que tem um exército aqui do Quick, do Clamberis aqui embaixo Então eu imagino que eles estão com o Desciladeiro da Morte Olhando a Corrupção Skaven aqui É... Tá com osmose então com certeza tem Império Subterrâneo Só que eu não sei aonde né Então eu teria que... Atacar a facção inteira dos... Do Quick até destruir ela Porque aí assim pelo menos eu elimino a... Os Impérios Subterrâneos que eles tenham feito Então eu vou fazer o seguinte Antes de eu ir para cima de Numas Eu vou pra cima do Quick Porque ele sim é uma ameaça mais imediata pra mim Eu pego o Desciladeiro da Morte aqui Fico aqui com a... Três cidades da província de boa Poderia até tentar comprar a cara Casgal aqui Mas provavelmente vão cobrar 16 mil, quer ver? É... Numas... Porque a galera tá enfiando a faca nas cidades Treze mil, olha lá Aparentemente Numas só tá com uma cidade Que é aquela né Então se a gente destruísse ali também Acabou É... Então até seria bom atacar Numas hein Pensando agora por esse lado O exército deles tá fraco A guarnição tá fraca O cara Casgal... A guarnição tá muito fraca na real Seria super tranquilo atacar eles Acho que vou pra cima deles então Poxa, eu sabia que eles estavam só com uma cidade Eles têm aliado? Não, excelente, eles estão em guerra com o Clã Belis O que significa que... É por isso que esse exército tá subindo aqui É... Coloca crescimento primeiro pra gente melhorar as cidades logo Montanha Sombria Pode melhorar aqui pra colocar a Muralha Porque... É a cidade mais vulnerável no momento Aí tem essa rebelião que a gente lutou na última parte né Ahn... O que pode ser colocado aqui Ó, esse aqui é muito bom Pra gente ganhar mais dinheiro aí com as nossas coisas Ordem pública que também seria de grande ajuda Vou colocar aqui Acho que é isso Acho que eu não esqueci de mexer ninguém Tá... Próximo turno então Essa cidade do Pico do Grom não tô tão preocupado Porque... Ela vai morrer de qualquer jeito Inclusive o que que tem na guarnição do Pico do Grom? Quatro zumbis, três queridos e um morcego Esse exército tem dois guerreiros anões Acho que é suficiente pra eu pegar lá... Essa cidade Mas eu vou esperar o seguinte Eu vou esperar passar um turno Eu vou recrutar mais pelo menos dois guerreiros anões Só pra ter muita surpresa E aí a gente ataca ali o Pico do Grom Pode ser que o Manfred tente atacar a Zulfur Porque ele tem monstro Mas eu acho difícil Bom, já vou dar um recado no começo do vídeo Porque eu sei que as vezes as pessoas não ficam até o final do vídeo Falo isso por experiência própria Então... É... Aí na descrição dos vídeos gente Todos os meus vídeos tem o link do Discord do canal Entre aqui no Discord do canal Você que quer escolher uma facção que eu jogue na próxima campanha Eu sempre faço votação no Discord Eu mando a enquete lá Eu falo Galera, vota aí Até dia tal E depois as duas que ganhar eu faço campanha É sempre por enquetes que eu faço as campanhas Nunca sou eu que escolho Eu só escolhi as duas primeiras campanhas Porque eu realmente não tinha público ainda pra fazer Esse tipo de votação Então... Certifique-se de... De entrar no Discord pra você poder opinar nas próximas campanhas Pode ser a sua facção que você quer ganhe Ou o senhor que você quer ganhe Normalmente eu faço em duas etapas A primeira etapa eu separo todas as facções que eu ainda não fiz No caso... Sei lá, vamos supor que eu ainda não fiz campanha com o Império Então vai estar lá Império, papapá, papapá Tirando as facções que eu já gravei na rodada atual Que no caso são... A... Os anões aqui, do Belegar, né? Não vou aceitar a paz Então no caso anões, todos os senhores no geral É... Temos também aí o... Os Skavens, né? Que eu acabei de gravar Uma Slagarth, que eu acabei de gravar É... Bretonnia... Acho que... Não... Acho que não Bretonnia... Acho que... É a primeira vez que eu gravei Bretonnia com o Borre Monge Então Bretonnia tá livre ainda Enfim... Todas as facções que eu já gravei nesse novo ciclo Até que todas as facções sejam jogadas No caso todas as facções eu digo Todas as de uma... De cultura diferente Então tipo uma campanha de cada cultura Então enquanto não tiver uma campanha de cada facção jogada É... Eu não vou repetir a facção Então tipo acabei de jogar com os anões Não vou jogar com os anões na... Na... Na próxima campanha de novo Até que todo ciclo se feche Que é pra não ficar repetido Porque nem todo mundo gosta dos anões, por exemplo Ou seja lá de qual facção for Então é normal você não querer assistir Se lançar duas campanhas normais Então... Pra ser justo com todo mundo Eu nunca repito a cultura da facção Antes que eu passe por todas Espero que tenha nada pra entender Eita... Espero que tenha nada pra entender E também... Aí na descrição tem o link da Streamcraft Que é onde eu estou fazendo live agora Junto ao Youtube Eu sei que muita gente me assiste pelo Youtube Não muita gente né Já que tem 580 e a gente pega normalmente Uma média de 10 viewers na live Sei lá... Então... Me sigam lá no Streamcraft gente Que vocês me ajudam muito mais Me assistindo no Streamcraft Do que no Youtube Porque no Youtube Ainda como meu canal não é monetizado Não tem negócio de superchat e afins Então no Streamcraft Vocês conseguem me ajudar mais Porque a sua view já me ajuda Mesmo que não seja por donate Diferente aqui no Youtube Que mesmo o meu canal não sendo monetizado A view aqui não dá tanta ajuda assim E lá... Quanto mais gente conseguir arranjar pra live Melhor a rentabilidade no caso né Ainda estou tentando entender como é que funciona O sistema de recebimento e tal Mas pelo que eu vi As pessoas falam que não precisa necessariamente Você dar donate pra ajudar o streamer Só de você estar lá assistindo você já ajuda Cara que Zifling Aliança Militar Não dá ali meu querido Precisando estamos aí Tchau 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 Rebilião de novo me atacando Eu vi que eles mudaram as bandeirinhas dos Dos anões ali Dos anões não, dos seguidores do caos ali Ficou bem legal a bandeira nova Só termino de matar essa galera aqui Tchau Rebilião Para de me atrapalhar E eu liberei um senhor lendário aqui O Grim Burloxon É um dos mais velhos engenheiros E um dos mais Precavidos Grim Burloxon, o mais novo dos Dau Ia passar por muitos rituais Para atingir o nome de mestre engenheiro Chegou para liderar a gente Nessa ajuda contra esses tempos difíceis Como filho do senhor da guilda Burlock Dumminson Ele foi sempre esperado que Não, foi sempre esperado que Grim Burloxon Iria seguir os passos de seu pai Grim sempre mostrou sinais De um inventor habilidoso Enquanto outros aspirantes Estavam aprendendo o básico dos princípios Ele já tinha construído Um cano de alta eletricidade Algum cano de alta eletricidade Alguma coisa assim E uma turbina vapor Enfim, ele construiu várias coisas impressionantes Que poderiam matar dezenas de pele verdes com um único tiro Eu não sei como é a aparência desse cara aí Eu lembro que a aparência dele é muito legal na batalha customizada A esse cara aqui, o Grim Burloxon A aparência dele é muito legal Muito legal Eu vou colocar ele nesse exército aqui E ele pode montar num giro-bombardeiro Que eu acho muito legal Ele tem a manutenção reduzida para Giricópteros Ou giro-bombardeiros no caso Artilharia e infantaria de projetos Que é bem legal Então a gente vai focar nesse exército dele E a manutenção aumentada para marteladores e barbalongas Vamos colocar ele aqui Aqui ó O modelo dele é tipo de um messenger mesmo Bem legal E aqui, ele monta num giro-bombardeiro É muito interessante esse negócio Montar num giro-bombardeiro Coloca esse aqui que reduz o tempo de recarga Das artilharias e infantaria de projetos Vamos colocar aqui Aumenta o dano à distância de todas as unidades Para o exército dele Alcance mais Nossa, é muito bom Põe esse aqui e esse aqui Vamos focar aqui É que eu não posso recrutar em nada aqui A gente liberou aqui a guarda de ferro Que é uma unidade A gente liberou bastante coisa na real Mas é que é mais fácil olhar por ali mesmo Porque se eu for olhar pela construção Fica mais difícil Então liberamos a guarda de ferro Os patrocolheiros de machado grande Liberamos aqui a irmandade da bigorna Os buscadores de ouro de armas grandes Os buscadores de ouro de escudo e machado Sternbeard Que eu não sei o que é Sternbeard Mas enfim Mais uma infantaria aí Tem muita infantaria, gente Os companheiros de ferro Acho que só E ainda tem muito para liberar Aquilo ali foi só o que a gente liberou em Caracizer Por construir a forja, no caso Mas ainda tem coisa para liberar aqui Não nessa construção, no caso Mas temos essa aqui Que precisa aqui da Da guia dos engenheiros aqui, eu acho Bastante coisa Eu já alcanço a cara casgal? Não Então vamos se aproximar aqui Eu vou atacar a cara casgal Estou nem aí Vou atacar a cara casgal Com a minha bigorna no topo de uma bigorna 18 turnos ainda para crescer a cara com 8 picos Caramba Colina de Varenca Vamos botar uma muralha para você então Já que estamos aqui Põe essa construção aqui para aumentar o dinheiro Temos bastante fábrica de ferramentas aí Você pula para cá Até posso colocar uma dessas unidades novas no seu exército Para a gente dar uma olhada Cara que as garagens estão com muralha, né? Olha só o Forte Sombrio Belegar, os exércitos do Manfred, no caso, fugiu Ele está em guerra com o Averland O que é... Esteirland não está em guerra Bom, acho que se o Manfred atacar aqui Com o exército que ele está agora Eu não vou conseguir defender Cara aqui do governo Mesmo com guarnição Seria bem triste, né? Eu acho que ele tem mortalidade Esse senhor aqui é um senhor lendário Então ele tem mortalidade Então é de boa Deixa eu botar um equipamento para ele aqui Pode ser... É uma das quais não vai adiantar muito Porque ele sempre vai estar de longe Porque ele ataca com a Espingarda, no caso Pode colocar aqui É... Põe esse força da arma aqui Talismã Pode pôr esse aqui Que afeta as unidades voadoras Que é praticamente um contra-ataque aí De unidades projéteins Pode colocar esse aqui também Que é a bola de fogo Que vai ajudar quem está de longe O que mais? Onde dá coragem Renda gerada Pode pôr esse aqui A Ordem Pública Imaculada É bom Acho que estamos aqui em cima dos vampiros É... Esse aqui também Renda de comércio para toda a facção A Imaculada 3 Põe esse Imaculada 3 Acho que já tá bom Tá, então Belegar Vamos atacar aqui o castelo de Reckenhoff Tá, nem preciso lutar essa aqui Se o Manfred estivesse dentro da cidade Eu lutava Mas como ele se fugiu e saiu da cidade Eu não faço questão É... Poderia pilhar e ganhar 3 mil Mas eu vou só devastar mesmo Para atrapalhar eles Coroa do Comando A Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas Seu portador é imbuído de grande autoridade Motivando seus súbditos a sentirem uma coragem inabalável Violador Esse indivíduo não poupa a vida de ninguém Até usurpar tudo Apenas a morte pode detê-lo Ok Aí a gente vai voltar aqui para o Martelho de Carvalho para recuperar o exército Porque só dá para ficar andando aqui Pelo caminho subterrâneo Porque senão é atrição para todo lado Pode aumentar a renda aqui Martelho de Carvalho Põe um negócio de crescimento Então aqui como eu falei Deixa eu pegar aqui uns senhores Vou até colocar mais para cá Para conseguir pular no próximo turno para o outro lado Porque senão não vai dar Coloca aqui Essa galera aqui Aí já dá para atacar aquela cidade do Pico do Grom Eu tenho que ganhar com essa tribo aqui do Evo Vermelho? Não, né? Eles estão em guerra com os vampiros Não Achei que eu estava em guerra com eles Estou viajando Tá, esse meu exército aqui Eu vou trazer ele para cima aqui do Belegar Porque eu preciso pegar esses lançacetas logo Senão eu não vou cumprir nunca a missão de busca ali De ter dois lançacetas no exército Inclusive acho que depois que eu vou recuperar meu exército Martelho de Carvalho Vou até fazer essa missão de busca Que está ali já Uma batalha pronta Que é para não perder tempo Eu acho quase certo Que o O Manfred vai querer atacar ali A A cidade da província de Zulfbar A cidade da província de Zulfbar Na verdade eles atacaram os anões, o que é até bom porque assim ele machuca o exército e se ele vier atacar agora a minha cidade ele perde. Tardinho da Staria, tem que ir lá ajudar eles também. A aliança, pode confiar que vai ter aliança sim. A aliança, pode confiar que vai ter aliança sim. Lembre-se também de compartilhar o canal no YouTube para chegarmos a 1.000 inscritos esse ano porque eu acho que a gente consegue. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Vamos lá. 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 Ok, rancor, essa aqui é a seguinte região, Essen. Por que, velho? Tá, vamos recuperar o exército aqui um pouco, porque senão não tem exército para lutar. Agora você pula para esse lado aqui. Um monte de combate para de cobrar tributo rapidamente, só para a gente arrumar as coisas aí. É, seria interessante passar esses mineradores para esse exército aqui. Mas é o seguinte, vem para cá. Aparentemente tem um exército cheio aqui atrás, né? O resto é tudo bem machucado. Então vamos fazer o seguinte, eu não tenho parque de não agressão com vocês, né? Então meu consagrado, ataca esse cara aqui que está em marcha, só para começar. Tchau. Você acha que pode vencer a bigorna em cima da bigorna, velho? Aí a gente ataca esse cara aqui fora. Aí derrota todo mundo. E aí a cidade fica livre para a gente só chegar aqui e ocupar. Porque eu não tenho anitura ali para atacar em um único turno, então é o jeito. Numa distribuída. É, cavador de ouro. Alguns de nós certamente tem luxúria por ouro ou de joias. É uma maldição ou uma benção? Ninguém pode realmente saber. Mas esse personagem definitivamente tem uma febre por ouro. Aumentou a renda por ouro em 20% na região local. O cara que a Asgal pode melhorar aí. Coloca agora aqui. Opa. Imortalidade então. As ondas da fúria brilham com furor e ardor. As armas assim gravadas praticamente saltam das moças portadores, desesperadas para atingir o inimigo. Agora a gente tem 3 de 4 cidades, inclusive a cidade principal da província, o que é ótimo. Então já fica mais fácil estabilizar as coisas aqui. Pode melhorar essa fábrica aqui. Mas na real não, espera aí. Esse cara aqui. Vem para cá. Vamos botar umas unidades novas nesse exército aí. Vamos tirar esses 3 guerreiros anões aqui. Vamos ver quais opções que eu tenho aqui. Vamos dar uma olhada. Que agora o cardápio é grande. Está comparando os Barbalongos com essas unidades. Vamos ver quem é mais forte. Esse aqui. Tem mais defesa corpo a corpo. Mais vida. Esse aqui. Mais vida. Menos armadura. Menos liderança. Mais velocidade. Menos ataque, defesa e força da arma. Mais bolsa de investida. Ok. Esse aqui. Mais vida. Mais velocidade. O resto tudo menos. Esse aqui. Caralho. De 10 a 0. As unidades aqui. Olha. Mas eu gosto de variedade. Então acho que vou pegar esse. Esse aqui são antigrandes. Acho que vou pegar dois desses. Pega dois desses. E sei lá. Pega um desse aqui também. Vou pegar mais um. Vou mesclar essa galera aqui. Pega mais um desses. Pronto. Só para dar uma diferenciada no exército. Pronto. 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 Tem uma tinta. Ok. A situação aqui está tensa. Daqui a pouco o caos chega ali na minha porta ali. Tanto que eu nem estou me expandindo muito para a cara que o humor agora, porque se o caos chegar ali em cima. Até agora nada. Mas, se chegar. Errou. E aparentemente eles estão em Kislev E Kislev acho que já foi destruída aparentemente Porque Kislev está com o Oster Mark Enfim, vamos passar o turno de novo Próximo turno já vou ver se consigo deixar o lance certo com esse cara aqui Colocar no lugar desses balesteiros aqui Só para a gente cumprir a missão Não quero essas tropas Já tem ali umas facções de Norsk Que é a de Sarl ali Isso também invadi na região de Ostland A mão à frente provavelmente vai querer tentar pegar o Kislev de volta Se ele pegar eu devado de novo, não tem problema A Bretona fazendo confederação Espero que não bugue os exércitos de novo Porque Kislev está com os exércitos aqui De boaça Atacando Exército cheio Aí se fizer confederação Atrás estraga tudo Tchau 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 Ok Mais um turno exército do Belegara aí Tá nos trinques Tá passando o carro do gás na rua aqui Tá, pega a cidade aqui Tá, não vai ter rebelião porque no próximo turno vai voltar a ficar positiva E a corrupção vai descer totalmente aqui também Põe aqui ordem pública e imaculada Tira isso daqui Coloca aqui Tá, então agora esse exército aqui Usa marcha Puts, em marcha você não chega lá Então vem pra cá Belegara, anda até aqui em cima Pega aqui dois lanças setas Dá os dois balesteiros pra ele Aí não consigo voltar agora Mas tá aí, colando dois lanças setas É dois, né? É Então beleza Melhor isso aqui pra gente pegar uns arqueiros aí Pro exército do Grim aqui Põe esse aqui pra reduzir o recrutamento Das unidades Tá, já tá recrutado as unidades aqui Então vamos descer até o Os piratas Sartosa lá agora Temos um conflito iminente ali Agora esse exército aqui Nós vamos usar ele pra vir pra cima aqui do Quick Desfiladeira da Morte Que é certeza que eles estão aqui É a desfiladeira da Morte E esses dois cidades aqui Quase certo Posso estar errado? Posso Mas é quase certo que eles estão ali Liberou uma coisa boa aqui de Arma Essa azul aqui é muito boa Só que Sei lá Pra quem que eu colocaria Esbons quanto que faltaria 16 Força da arma mais 12% Martelo do ferrochefe Vigor perfeito Esse quebra estrelas aqui é muito interessante Só que eu preciso de obsidiana e joias Obsidiana Dá pra pegar nas cidades que eu vou pegar do Quick aqui embaixo E a gema tem cara que as galas que eu acabei de pegar Só que eu ainda não construí nada Agora é focar em aumentar a renda porque Estamos precisando Deixar a renda bem alta Tanto de coisa que eu tenho que construir Tá faltando renda Tive que fazer muito exército Pra defender todas essas frontes Que tava sendo atacada aqui Mas por enquanto Tá bem estável Nossa situação aqui A gente tá só sendo atacado agora Pelos vampiros Porque os piratas sartosos Não conseguiram nem chegar na gente Os Von Karsten já Tão totalmente fracos Com apenas uma cidade Então Não é ameaça pra ninguém Isso é ótimo É ele saindo ali Desfiladeira da Morte Sabia que tava ali O nome do cara é Infecticida Se eu tivesse um Infecticida Aí ia ser engraçado Vou atacar a Lucine Isso é um ciclo eterno Da Atleia com o piratas sartosa Eles vão lá Pega a Lucina Aí Atleia vai lá Pega a Lucina de volta Aí eles vão lá Volta Pega a Lucina de novo É sempre assim Eu nunca vi a Atleia pegando sartosa Que eu lembre Ou a sartosa pegando miragliano O Ximafra a gente tá querendo ir longe Porque eu não sei Mas ele só tá deixando As cidades ele desprotegidas Fazendo isso Tinha um pedido também Pra fazer confederação Com todo mundo Eu já respondi nos comentários Mas só retificando Eu não vou fazer confederação Com todos os anões Gente Porque Isso é tarefa Pro rei fazer Eu não sou o rei Eu sou apenas Um sujito do grande rei Que é o Thorgrim Só confederei com o cara Que hirne Porque nós tínhamos Um inimigo comum Há muito tempo Que era o Svon Karsten Nada mais justo De eles me ajudarem No momento que eu precisei Então Faz sentido Esse tipo de confederação O cara que hirne Que eu confederei também Estava em guerra comigo Com o Skarsnik Nada mais justo Que depois que a gente Batesse nele Eles entrassem No nosso império Obviamente que o nosso império É maior que o dos anões Mas aí Não tem muito o que fazer Estamos aqui Para defender o rei O importante é ele ter A sala do trono O resto Nem tanto O resto Você vê Along cuerpo Não tem menos Não tem Eui 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 Ok, comprei a busca. Desloque um personagem para a seguinte província, Hermos do Leste. Torek, fronte ferro, mestre senhor das runas de cara que azul, está tão impressionado com o progresso do Martelo de Ferro quanto o Grande Rei. Embora as máquinas das forças possam, sem dúvida, ajudar nas guerras que virão, Torek quer fazer mais que isso. Ele revelou o local da porta secreta da Câmara para Belegar. O Martelo do Rei Lung estará novamente nas mãos de um legítimo dono em breve. Recitar Rancores Antigos. Ler o livro dos rancores da Cidadela em voz alta e enfurecer todos os Daui e levá-los à batalha. Imagino. Tá, agora você pode passar as unidades para esse exército aqui. Pode passar todas. Não pretendo usar o Brock não. E esse cara usa um martelo, o que já é uma grande diferença para mim. Porque os guerreiros anões faltam uma variedade de armas para eles usarem. A maioria tudo martelo e escudo, normal. Vamos pular para... Essa é a última cidade dos Von Karsen, né? Então eu vou atacar lá para destruir essa cidade já. Vem para cá. Aqui pode colocar uma fábrica de ferramentas. Voltar a cobrar aqui e aumentar nossa renda de novo. O Pico do Grom pode melhorar para eu conseguir construir um negócio de ordem pública. Bom, aqui já alcançamos o Desfiladeiro da Morte. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Obviamente que é Skaven, né? Mas eu quero ver o que. Tá, o Quick não está aqui. E qual que é a força da facção? Está bem fraca. Então eu acho que ele só tem esse exército aqui que eles realmente estão aqui na minha frente. Então já vamos pegar o Desfiladeiro da Morte. Falei que eu não tinha vindo para cima dele porque eu estava ocupado. Mas agora tem um exército aqui disponível completamente para bater neles. Pode ser que o Quatar... É, o Quatar está devastado aqui. Então é Quatar e Karo Gilhut. As duas cidades que faltam deles. Achei que ele estaria com uma sequência do granito, mas aparentemente não. Tomara que ele use o subterrâneo e eu consiga interceptar. Porque ia ser muito bom. Terminar de matar esses Esquias aí. Hoje a gente não teve nenhuma batalha, né? Porque estou adiantando aqui as coisas, mas... Não acabou ainda. Talvez tenha alguma. Às vezes acontece, não tem nenhuma batalha no episódio, gente. Ainda mais quando o Império está muito vasto, assim. Ah... Aí você... Vamos a... Vamos o subterrâneo até aqui. Estamos chegando lá. Tem umas unidades até aqui interessantes aí, essa Pirata Sartosa. Não usaram caminho subterrâneo, infelizmente, mas nós vamos atrás deles. Não tem problema. Já sei onde eles estão. Não vão fugir. Ahn... Tá zero pra cima de mim, esse Pirata Sartosa. Então eu vou lutar. Uma atalha no subterrâneo aí. Vamos colocar esse dano perfurante aqui pros Barbalongas. Vamos salvar aqui. Vai ser chatinho porque eles têm bastante artilharia, né? Mas vamos lá. Ok, temos aqui uma bela elevação para nos protegermos. Só que nós temos review de vanguarda, né? O que para a tristeza deles, que tem artilharia pra um caramba, é triste. Já vou mostrar as unidades novas pra vocês. Vou colocar as aqui na linha de frente. Gosto bastante da armadura delas. Já mostrei. Pera aí. Só colocar a galera aqui pra eles falarem. Opa! Não sabia que vocês já estavam aqui na nossa cara. Vou lançar setas. Vai ser meio difícil de acertar aqui alguma coisa porque... Tá todo mundo aqui na linha de frente, né? Opa! Bom, aqui temos então os... A armadagem da Bigorna, no caso, né? Então temos aí o escudo deles aí com a Bigorna. Bem legal. E aqui do outro lado temos a armadagem de ferro. Que, adivinhem só, eles usam armadura de quê? Ferro! Então a aparência deles aí... Armadura menos resistente, eu diria, né? Já que é ferro, ao invés de aço. Mas dá pra ver aí no cartãozinho da unidade aqui, ó. Bem mais bonitinho, né? Então comecemos. Pausa já de cara. E, meu, vamos pra cima, velho. Porque eles não estavam esperando que a gente já tá aqui na frente deles. Falaram, ah, vamos atacar eles ali, ó. Eles estão acanhados de... Vem pra cima. Nada, a gente vai pra cima também. O problema aqui que eu já vi é que tem um cadáver inchado, né? E se eu for pra cima dele... Tô ferrado. Então você espera aqui, enquanto a gente tem que eliminar aquele cadáver inchado ali. O restante pode, sim, continuar aqui indo pra cima. Vem pra cá. E vamos lá. Se aquele cadáver inchado morrer, a gente faz alguma coisa. Você tenta vir pegar aqui o senhor deles. Aparentemente o lança-ceto está com alcance. Tomara que acerte todos os tiros. Ela gastou a cura só no cadáver inchado. Vai, 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 vai. Senão o bicho vai vir aqui. Vai, explode, inferno. Aí, explodiu. Pra cima deles, kazoo. Tem outro, tem outro. Da onde veio esse outro? Não tinha dois não, mano. Tá, vocês vêm pra cá. Vocês vêm pegar esses bombardeiros. Explodiu, explodiu, explodiu. Tá safe. Kazoo, de novo. Agora pra valer. Vem pegar esses fantasmas mórbidos aqui. Mas que a Irmandade de Lutra contra a Guarda das Profundezas. Obviamente que a Guarda das Profundezas é mais forte, mas... Aqui não é as profundezas, aqui é o subterrâneo. Derreteu aqui. Vamos pra cima ali das artilharias deles. Você vem flanquear essa galera aqui. Acho que eu vim fazer o que aqui, rapaz? Eu vim defender meus aliados. Vou perder pra... Morto-vivo. Tá vindo bombas dos céus aqui. Bom, vocês, corre aqui pra essa caronada. Corre aqui pra esse morteiro. Corre aqui pra você. Corre aqui pra você. Têm medo. Digue, destrua o mundo. Meu general pode correr pra cima desse capitão da frota aqui. Corre aqui pra você. Corre aqui nesse Soltalhadores do Converse. Morreu aqui. Corre aqui. Corre aqui. Ainda não é a magia de cura que ela tinha usado, é que eu tinha confundido os cadáveres, essa aqui é a magra das profundezas. Continua atirando então, meu querido. A Ineca atirou mesmo? Queima a roupa! Se eu não tivesse esse envio de vanguarda, com certeza eu teria apanhado muito mais. Ah não, esse aqui tem cura, então tem cura sim. É que um é o herói, o outro é o Senhor do Exército. Derreteu. Foca ali as flechas daquela galera ali agora. Derreteu. O Senhor Deus aqui também está derretendo. Olha aí, aqui não é as profundezas não, sai fora. Ok, proteção aqui da Tileia foi um sucesso. Um sucesso. Só sobrou as unidades dele que não eram mortos vivos, no caso os piratas conseguiram fugir. E agora um Senhor que vai voltar aí pra liderar o exército. Nós seguimos aí pra atacar todo mundo. Mas não é aliança, certo? Isso é fora. Pisar nas minhas terras eu vou capar a sua cabeça aí, meu querido. Não é aliança. Bom, aparentemente os guerreiros do Carlos já estão ali por perto. Bem perto da real. Uma pena que eles não comecem guerra com os contos vampiros. Porque seria muito bom se eles atacassem com os vampiros por cima. É claro. Quem será tão importante? Bem perto das leituras. Quebrau. 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 Tchau. O que Grumne faria? Um dos justos pede conselhos para resolver um conflito entre dois clãs. Ambos reivindicam a propriedade de uma mina, um deles é fiel há séculos, enquanto o outro já se opôs a muitos de seus decretos. Considerar o clã aliado, considerar o clã rival. Eu vou considerar o clã rival, que cara que Zorn aí, daqui a pouco a gente vai fazer confederação com eles para reunificar os clãs. Coloque para você agora a presença inspiradora. Ataque com esses caras, eles vão recuar provavelmente aqui para trás, ou não? Cazu, 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 Rá! Vem para a Lucine. Vou pegar a cidade momentaneamente e depois vou pegar aqui para a Tileia. Coloca aqui Senhor das Profundezas, já que teve uma grande vitória aí agora. Pode ser que o Borremont também se jogue aqui para atacar a Sartosa. Vamos ver quem chega primeiro então. Essa atrição me ferra um pouco. Tem muito o que fazer, né? Porque eu vou ter que... Poderia pilhar, acho que eu tenho movimento para acampar depois disso. Não tenho. Aí é um problema. Então eu vou vir para essa outra cidade que já também. É... vou devastar. Coloca aqui para o Belegar no último ponto dele. Vamos colocar... força da arma. E eu sei que eu falei que eu ia fazer a missão de busca, né gente, mas... Quanto mais tempo deixar os vampiros vivos aqui é um problema. Ainda mais que o Cazu não vai atacar eles, como eu disse. O que eu posso fazer? Bom, esse cara de giro bombardeiro obviamente pode ir para você. Eu vou usar seu caminho subterrâneo. E você começa a vir para cima aqui também agora. Ponto de habilidade. Ponto de habilidade... Quem que é esse aqui? Ah... Coloca... Aqui. Vamos pular aqui do subterrâneo para vir para cá. Vou pegar uma guarnição aqui. Melhor esse daqui. 14 turnos ainda para melhorar, velho. Caraca, mano. Caraca, oito picos. Aqui também eu já poderia ter melhorado, né? Só faltou colocar o dinheiro. Bom, coloca esse aqui então. Próximo turno eu acho que vou pular aqui para a cara que cada. Tem que atacar as homenssferas aí que estão incomodando. E o Grimm aí sozinho ele consegue cuidar da... Do Manfred com o exército que ele tem agora. Tá, agora apareceu um outro exército. Mas o outro fugiu. Então ainda dá para atacar tranquilamente. Já que os exércitos não estão tão fortes assim. Eu só não vou pegar a cidade, né? Vou pegar e devastar. Porque se eu pegar e perder vai aparecer rancor até que eu pegue de volta. Então... Não vale a pena. Mas mesmo que ele tenha a cidade para alguém. Aranesa voltou ali para Sartosa. Vai lá, Baltazar. Confio que você vai conseguir defender aí, hein? Ou atacar os vampiros comigo. Seria ótimo também. Já que tem duas, três facções do Império aqui em volta. E nenhuma delas está vindo aqui me ajudar, né? Tá, ele veio para cima. Deixa eu julgar aqui a situação. Eu tenho dois Vansferas. Um Cavaleiro Sangrento. Duas Guardas da Tumba. Um Manfred que é chato de matar. E eu não vou conseguir matar ele com esse senhor. Porque ele não é feito para lutar em corpo a corpo. Eu tenho muito Projétil. O que é bom. Acho que dá para a gente ganhar sim. Vamos lá, gente. Mais uma batalha no subterrâneo. Então estamos jogando em casa, né? Só que dessa vez eu não vou querer aparecer lá na frente. Porque eu quero usar bastante o Giro Bombardeiro antes deles chegarem aqui perto. Então eu vou colocar essa galera aqui. Meus Barbalongas fiquem aqui. Inclusive esses guerreiros anões aqui, deixa os mineradores com explosivos na frente. Que aí a galera chega perto, já toma explosivos na cara e depois a gente avança. Você fica aqui atrás. O meu senhor fica aqui para mirar no Manfred quando ele aparecer. Meus Arqueiros aqui atrás. Ok. Vira o Bombardeiro. Você assim vai ficar lá na frente. E aí beleza. Vamos para cima aqui. Ele tem que atirar em movimento. Então de boa eu posso ir para cima e jogar bombas enquanto lidamos aí com essa ralé. Obviamente que o Manfred tem cura, né? Então vai atrapalhar um pouco aí minha parada. Eu jurava que eu não tinha colocado o elmo da discordia para o Grimm ali. Você fica com ele. A galera se aglomerou bastante aqui, o que é bom para mim. Ah, o Manfred está voando velho. Putz. Esqueci esse pequeno detalhe, gente. Nossa, muito feio. Ai, corre daí. Olé. Toma bomba, toma bomba enquanto eu fujo. Não. Nada pode nos derrubar. O que é isso? Mira aqui nos Cavaleiros Sangrentos. Os Cavaleiros Sangrentos. Mira aqui nos Unasferas. Mira aqui. Eu vou ter que pousar ele porque senão eu vou perder esse girocopter. Vamos dar discordia aqui. Explosivos na cara deles, galera. Vamos lá. Vamos cercar essa galera aqui. Atira aqui. Atira nesse Unasferas aqui. Vem para cá para flanquear. Tá, agora flanqueei os Cavaleiros Negros. A gente vai ser flanqueado flanqueando, mas atira aqui nas costas da guarda da tumba enquanto eles tentam flanquear a gente. Opa, isso aqui é tipo incineração. Agora que eu vi. Tá, vamos se aproximar dessa galera aqui. Jogar bomba. Foi uma. Foi duas. Faltos. Agora nessa guarda da tumba aqui. Continuo atirando esse Unasferas aqui que está quase morrendo. O Manfred, no momento, ele está me incomodando bastante Vamos tentar sair de perto dele aqui Atira aqui nessa guarda-tumba Parece que ele está quase morrendo Vai lá, gente, continua atirando aí Mira no Manfred Morreu, 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 mira na outra Morreu aqui também a cavalaria Bastante cavalos sangrentos aqui ainda Vamos para cima deles aqui jogar bomba Vamos jogar nessa aqui mesmo Não tem problema não O importante é acertar alguém Ah, vem para cima aí desse Ivansfera Guarda-tumba está quase derretendo ali Continua mirando ali no Belegar, não, no Manfred Mira aqui nesses cavaleiros sangrentos, velho Isso aqui está embaçado Não estou dando nem muito zoom no batalha Acho que está uma loucura Aqui é muita cavalaria, muito monstro Tem que ficar ligada Essa guarda-tumba aqui tem que morrer E eu tenho que tirar meu carinho daqui Porque o Manfred está vindo na maldade Inclusive eu posso jogar essa magia de fogo aqui Para dar um dano nessa guarda-tumba Vem aqui para cima Vem para cima aqui do Manfred Um de vocês aqui também vem para cima do Manfred Que ele está me incomodando Ah, eu estou clicando nos miradores Não consigo clicar, velho É porque ele está voando e não está voando ao mesmo tempo Vixe, ele está entrando embaixo da terra Está louco Vamos dar a discord aí Derreteu Acho que é vitória, hein Acho que é vitória, hein Já era para você, Manfred, meu querido Acabei nem mostrando o modelo do Grimm aqui direito, né Desculpa aí Aê, caramba Bandeira da Chama Eterna O que você faz? Ah, dano de fogo Não sei como é que ele fugiu ainda Já que é um exército morto-vivo, né Mas ok Vamos só desconsiderar Helmangorst apareceu com o exército agora Da onde? Ford Jakova Nossa, isso apareceu tipo as Vansferas que eu matei Infelizmente tem hora que não dá para entender Essas batalhas contra a Vampira Porque deveria sumir o exército inteiro E aí E aí Amém. Olha o Arbao, o Indefectível aí, um dos senhores lendários que adiciona na minha coletânea do caos. Inclusive todos esses senhores que adiciona aí, eles já vieram na primeira invasão, vieram preparar o terreno para o Archeon. Eu acho que a maioria tem a ver com a história do caos, aparentemente ele perdeu, né? Também é a Coerção de Beschaffen, um exército de Ostermark, um exército de Ostland, tadinha. E aí E aí Amém. Ok, essa bandeira arde com fogo insaciável, banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes. Amante da lua, aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço. Derrotou o Manfred von Karsten, desgaste menos 50% de baixas por desgaste em território vampírico. Muito bem. Bom gente, mas então nessa próxima parte eu continuo atacando com os vampiros, que essa já ficou meio gigante né. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se de me dar um follow lá na Streamcraft, o link que eu estou fazendo live agora. E entregar no Discord do canal para você participar das enquetes das próximas campanhas. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Belegar e tchau.